22 22, 22 Tenho tudo, tenho tudo 22, 22 Quem és tu, quem és tu 22, 22 A queimar balas no meu brain Quem és tu, quem és tu Sinto-me a ficar insane Tenho tudo, tenho tudo Já estou à prova de fake 22, 22 Motherfuckers, I'm a lane 22, 22 A queimar balas no meu brain Quem és tu, quem és tu Sinto-me a ficar insane Tenho tudo, tenho tudo Já estou à prova de fake 22, 22 Motherfuckers, I'm a lane Estou a pisar caminhos Mano, não estou com o pé na gana Prefiro trancar a porta Solidão com muita paga Porque aqueles falam banho E na verdade até te enganam E quando um gajo está banho Aqueles servem para churrar Sei que conversa é chata E ninguém está a paturá-lo Na mesa ninguém mete a pata É que eu estou a faturá-lo Entenda tipo quem te engana E só te quer do outro lado E cada vez estás fora Brada dentro Não estás um bocado Broke Vejo-te a fazer shit No meu canto eu estou em peace Só com copo em minha way Tu gira mas é daqui Motherfuckers, I'm a lane 22, 22 Quem és tu? Quem és tu? 展Green 22, 22 igreja 22, 22 Eu queimo a balas no meu brain Quem és tu? Quem és tu? Eu sinto-me a ficar insane Tenho tudo, tenho tudo já estou a prova de fake 22, 22 Motherfuckers, I'm a lane 22, 22 A queimos a balas no meu brain Quem és tu? Quem és tu? Eu sinto-me a ficar insane Tenho tudo, tenho tudo Já estou à prova de fake, 22, 22, motherfuckers, I'm a lane O caminho está apertado, no bolso escondo tudo Não olho de lado, lá dentro tenho o mundo E no escuro procuro, confundo o rumo deste mundo absurdo Segue surdo e eu sigo e surge, o meu caminho não surge Eles querem que eu pare, eu só mudo o volume 22, 22, queima balas no meu brain Quem é estou, quem é estou, sinto-me a ficar insane 22, 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 a queima balas no meu brain 22, 22, eu sinto-me a ficar insane 22, 22, já estou à prova de fake 22, 22, motherfuckers, I'm a lane 22, 22, 22, motherfuckers, I'm a lane I'm a lane, 22, yeah 22, motherfuckers, I'm a lane, yeah 22, 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 22